Música Conversei Pra te ter Fiz um pedido e receio Por onde andei Aprendi a te amar sonhando Dediquei meu sentimento De coração te copiar Eu te amei Por onde andei O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinha na calçada E aí? E mais? Quando a cidade aconteceu O anjo me apareceu Era você Na minha vida Eu vi brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você na minha vida A luz na minha vida